Expectativa é a mãe da frustração. Metas são sobre onde queremos chegar e o que queremos alcançar. A vida fica muito mais rica, muito menos estressante. Você já deve ter escutado que expectativa é a mãe da frustração. E é verdade, mas se você aprender essa diferença sutil entre expectativa e meta, você vai ter um impacto profundo na sua vida. Ter metas é essencial. Elas nos dão direção, propósito, nos motivam a seguir em frente. Metas são sobre onde queremos chegar e o que queremos alcançar. Expectativa, por outro lado, são ideias fixas que a gente cria na nossa cabeça de como a gente gostaria que as coisas acontecessem. No entanto, quando as nossas expectativas não são atendidas, a gente sente frustração, decepção. Por isso que é dito, a expectativa é a mãe da frustração. Mas aqui está o segredo. A gente pode ter meta sem nos apegarmos às nossas expectativas. Quando a gente foca no momento presente e a gente foca no processo e a gente aceita o caminho, aceita que ele pode ter desvios, pode ter surpresas, mas que o importante é a gente estar presente em cada passo, aproveitando a jornada, aprendendo com cada experiência. Isso muda tudo. Imagina você viver cada dia com a mente aberta, aceitando aquilo que vier. Isso não significa que você não vai planejar, mas sim que depois de planejado você vai estar preparado para ajustar seus planos, conforme for necessário. A vida fica muito mais rica, muito menos estressante, quando a gente desapega da expectativa e a gente abraça o processo. Se gostou, deixa seu like e compartilhe. De nada. Se você quiser aprender como ter mais equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise, eu vou fazer a segunda edição do nosso Retiro Above and Beyond. Ele vai acontecer num hotel Fazenda, próximo de São Paulo, em Mariporã, chamado Cheiro da Mata. Serão 40 empresários, empreendedores, empreendedoras, líderes, que estão buscando essa reconexão. Como a gente pode, através da calma, através da nossa conexão interna, controlar nossos pensamentos, com isso nosso foco, nossa disciplina, inspirar nossa equipe, inspirar nossos líderes. Como que a gente consegue ter uma vida mais disciplinada. Às vezes você quer parar de beber, de drogas, de cigarro, de qualquer coisa. Você quer instalar hábitos positivos. Então vai ser como você consegue trazer esse controle para a sua mão. Entendendo que o seu cérebro é um software com hardware extremamente poderoso, que quando você aprende a usar, suas possibilidades são ilimitadas. Se você quiser saber mais, clique no link onde você está assistindo esse vídeo, ou no link da bio do Instagram, e lá você vai fazer um pré-cadastro. Nossa equipe vai entrar em contato com você e te explicar todos os detalhes. Mais equilíbrio mental e saúde emocional em momentos de crise. Espero te ver lá. Tchau.